Minha Viola Minha Viola Minha Viola Meu Pinho Amigo, subordaste tanta dor Nos braços de um trovador, meu último companheiro Levo saudade e lembrança de um falso amor E por outro me deixou me trocando pelo dinheiro Viola Tenho a certeza nas tristes horas eu passo Neste falso eu sou um palhaço cantando pra não chorar Levanto a taça pela mulher que eu amo Pelo canto que eu derramo, cortei já foi minha amada Triste comédia sobre o palco desce o pano Não escuta se eu te chamo na milonga apaixonada Música 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 Música